Querida estrela do universo, não há uma maior do que aquele que habita em você. Toda criação, mesmo que sem esse conhecimento, desfruta da maior energia que existe. Tudo está dentro de cada célula do corpo, está dentro de cada átomo que compõe a consciência. Todo limite é ilimitado em sua essência. Isso significa que você pode achar que não pode fazer ou criar nada, como quiser, sem restrições ou limite. O ilimitado existe. Isso é um fato. Uma verdade que é soberana em todo o universo. Tudo que você sente e ganha a sua atenção se torna uma ferramenta de criação sem limites. O medo cria as necessidades de proteção. E isso faz com que você crie limites de todos os gêneros na sua trajetória. Nenhum ser humano está afadado ao fracasso. Mas, se ele acredita que existe uma força maior do que a dele, e que essa força somente ela será capaz de criar, então ele começa a criar a sua incapacidade, a sua impotência diante ao mundo manifesto. Dessa forma, ele cria a dor, o desespero, a incapacidade, a tristeza e a ausência da percepção do amor. Dentro da vasta rede de frequências que consiste a consciência humana, existe a frequência da conexão com o eu mais elevado que existe dentro de cada um. Não é difícil se conectar com ele. Basta desejar estar mais aberto para o não visível. Querer acreditar no bom, ao invés de se debruçar sobre o mal. Para encontrar o caminho do extraordinário, é preciso acreditar que ele existe. E por isso que muitas pessoas não conseguem atingir um nível de felicidade considerável durante a jornada. Elas não conseguem acreditar nessa energia, nessa frequência do extraordinário. E por isso não conseguem criar uma felicidade ilimitada para experienciarem. Ao contrário, criam para si as mesmas dores que aconteceram na vida de outras pessoas, criando sem limite as frequências de falta de amor para si mesmas. Criar a felicidade, o sucesso, a abundância e a paz não é difícil. Precisa apenas ser diferente da maioria das pessoas. Precisa acreditar que ser diferente não é algo desconfortável. Tudo no universo é ímpar. Nada é copiado ou duplicado. Tudo é único. Toda mudança precisa de acúmulo energético. E como mudar essa crença? Precisa, em primeiro lugar, ser algo realmente importante. E, em segundo lugar, precisa de uma constância para, então, criar um impacto nas frequências da sua consciência. Didaticamente falando, como fazer? Pegue a nova crença e a trabalhe dentro das frequências da gratidão. Deve existir a certeza que ela está crescendo e que está acontecendo para te trazer mais alegria e satisfação. Não é um processo demorado. Quando você acredita no processo, quanto maior for a tua certeza que esse trabalho funciona, mais ele será rápido e eficaz. Não se esqueça de usar as janelas do subconsciente antes de dormir e ao acordar. São períodos que amplificam em centenas de vezes o processo. Me sinto profundamente grato por esse momento com você, estrela do universo. Eu me coloco dentro do teu amor e te coloco dentro do meu. Eu sou Zarkand. Eu sou Zarkand.